Eu não estou a sair, eu não estou a sair Puxar a sua vida, eu não estou a sair Eu não estou a sair, eu não estou a sair Se você não vou a sair, eu não estou a sair Eu não estou a sair, eu não estou a sair Isso tudo é muito, eu não estou a sair Muito bom